Música Laura não descuida da alimentação da pequena Anastácia de apenas 7 meses. Os ingredientes são escolhidos um a um para uma refeição nutritiva e saudável. Eu prefiro fazer a comida dela para garantir um alimento mais saudável. Eu sei aquilo que eu estou oferecendo, eu seleciono os legumes, as carnes, os carboidratos que ela vai estar ingerindo e pelo prazer também de cozinhar para ela. Os especialistas indicam, até os primeiros 6 meses de vida, o leite materno deve ser o único alimento da criança. Mas após esse período, o organismo vai precisar de alimentos complementares como frutas, legumes e verduras, carnes e cereais. Quanto mais natural o alimento que você oferecer para a criança, melhor. E boas fontes de proteínas, como carne, frango, peixe, laticínios. A gente tem que atentar também para a questão dos carboidratos. De preferência, a gente dá carboidratos de baixo índice glicêmico para a criança. Evitar os doces, evitar os industrializados. As bolachas, as torradas, os sucos de caixinha, sorvete, chocolate. O ideal é que até os 2 anos a criança não seja apresentada ao açúcar ainda. A manutenção de uma alimentação rica em nutrientes na infância pode ser a garantia de um desenvolvimento físico e intelectual mais saudável. Por isso, é preciso ter atenção no que os pequenos andam comendo. Hoje em dia você tem que pensar, tem que saber quem está preparando. Então, saber o que tem dentro daquele alimento que você está dando para a sua filha, no meu caso. Então, a gente sempre busca novas alternativas de alimento, uma coisa diferente, um sabor, uma mistura que seja agradável para ela. Na fase da introdução alimentar, as crianças começam a provar os primeiros alimentos bem amassados. São as chamadas papinhas. E pensando na praticidade das mamães cheias de afazeres diários, esta loja começou a investir em alimentos pré-prontos para o público infantil. E para garantir a saúde dos pequenos, as papinhas são a base de produtos especiais e orgânicos. 100% orgânico, né? Até o adulto pode consumir os nossos produtos, porque são produtos 100% saudáveis, né? O sal que é usado é o sal do Himalaia, que é o rosa. O óleo que é usado é o óleo de girassol. Então, assim, é livre de corante, conservante. O pai e a mãe podem dar esse alimento sem nenhuma preocupação, porque vai estar ingerindo uma alimentação 100% saudável. Fabiana aprovou a ideia. A gente veio almoçar e eu aproveitei para experimentar aqui a papinha, para ver se ela ia gostar. Por enquanto está indo. Por enquanto está. Aline, que também reclama da falta de tempo para cozinhar, levou o produto para casa e agora tem um aliado na hora de alimentar o filho. É super prático. Eu chego em casa, cinco minutinhos, a refeição dele está pronta. E é isso que se procura hoje em dia, assim, por conta do tempo escasso que a gente tem? Com certeza. Devido à correria, né, do dia a dia, a gente, às vezes, quase sempre não tem um tempo específico, principalmente para preparar uma alimentação saudável para ele, né? Vamos lá! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. E aí Legenda Adriana Zanotto